Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade estava em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Não pode ter esco passado no mar e te ir Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade Que o seu coração é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Não pode ter esco passado no mar e te ir Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Não pode ter esco passado no mar e te ir Música Baixo do parecia, mas não era um sonho Tudo era real E quando toco os seus lábios Gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você desiste e eu vou me entregar E numa noite que jamais vai esquecer E você desiste e eu vou me entregar Meu coração será pra sempre seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Música Baixo do parecia, mas não era um sonho Tudo era real E quando toco os seus lábios Gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural Não você desiste e eu vou me entregar E numa noite que jamais vai esquecer E você desiste e eu vou me entregar Meu coração será pra sempre seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Rapinha linda, cinderela Novinha faz o meu tempo que eu tô aqui de Uritu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando aqui tarado, doido pra saber Saiba que é hoje que eu fico com você Novinha faz o meu tempo que eu tô aqui de Uritu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando aqui tarado, doido pra saber Saiba que é hoje que eu fico com você Adolescente com carinho, só não pode se apaixonar Você tá no Macedinho, só não pode se apaixonar Adolescente com carinho, só não pode se apaixonar Você tá no Macedinho, só não pode se apaixonar Que Adani senta, senta, senta devagar E Adani senta, senta, senta sem parar Adani senta, senta, senta devagar Adani senta, senta sem parar Adani senta, senta, senta devagar Adani senta, senta devagar Adani senta, senta, senta sem parar Novinha faz o meu tempo que eu tô aqui de Uritu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando aqui tarado, doido pra saber Saiba que é hoje que eu fico com você Novinha faz o meu tempo que eu tô aqui de Uritu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando aqui tarado, doido pra saber Saiba que é hoje que eu fico com você Adani senta, com carinho, só não pode se apaixonar Você tá numa sede, só não pode se apaixonar Adani senta, com carinho, só não pode se apaixonar Você tá numa sede, só não pode se apaixonar Pra que terminou, se tu não aguenta me ver solteiro Tu sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro Me largou na quarta, comecei na quinta Já não dá tempo de sofrer Liguei para os amigos, que chamou as amigas Baixou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesinho O paredão ligado e as carrafas de dinho Aí foi só um stories, um storiesinho Quando viu a novinha, bateu saudade de mim Aí foi só um stories, um storiesinho O paredão ligado e as carrafas de dinho Aí foi só um stories, um storiesinho Quando viu a novinha, bateu saudade de mim Pra que terminou, se tu não aguenta me ver solteiro Tu sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro E me deixou na quarta, comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Liguei para os amigos, que chamou as amigas Baixou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesinho O paredão ligado e as carrafas de dinho Aí foi só um stories, um storiesinho Quando viu a novinha, bateu saudade de mim Aí foi só um stories, um storiesinho O paredão ligado e as carrafas de dinho Aí foi só um stories, um storiesinho Bora meu parceiro, balotão e as carrafas de dinho Bora meu parceiro, balotão e as carrafas de dinho Aí foi só um stories, um storiesinho Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é Tiago é, quem 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 Que playboy não tem dinheiro, fica no fazendeiro, nós bebemos o mapaieiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebemos o mapaieiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Bora meu parceiro, balão, tô invocações ao vivo Ela passou na minha rua, mudou a situação Que poupinho mais unido, parece meu violão Eu cheguei, foi de cavalo e ela nem me olhou Só queria os playboy, me ajuda por favor Aí eu cumpri os cadinho, minha vida melhorou Eu enchi minha fazenda, eu tô rico, meu amor Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebemos o mapaieiro Fica no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, que nós bebemos o mapaieiro Tchau, brigado! Vai! Fica no fazendeiro, que nós bebemos o mapaieiro Só você Para o meu coração querer Já fiquei com outros, mas não consigo te esquecer No seu abraço, só você que tem No seu beijo, só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Chama, chama, chama Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Joga pra cima que é ao vivo Só você Para o meu coração querer Já fiquei com outros, mas ninguém fez como você O seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você Pra cima meu irmão Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você Como é que é? Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Joga pra cima, joga pra cima Vista tia, vissura aqui, moleque Dona não fizer, se dona não fizer É show! Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô perenta, conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando Eu só com um beijo dou o troco Você já viu que a gente não tem moral Pra ficar longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disculpando quem é o mais forte Você com raiva me atacando Eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disculpando quem é o mais forte Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando Eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disculpando quem é o mais forte Você com raiva me atacando Eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disculpando quem é o mais forte Tiago Pesso O link, moleque, ao vivo Ô, bebê Teu cheiro tá grudado no meu coberto E não sai da mente, não Vou brotar aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Olha bandido dizendo Não para, não para Tô gemendo Olha manhoso Pedindo pra mim Não atapar, não atapar Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar tua boca Chamada e safada Não sei nada Não é desuado É puxão de cabelo É tapão na rapa Eu tô com saudade De te deixar louca De beijar tua boca Chamada e safada Não espelhado Não é desuado É puxão de cabelo É tapão na rapa Ao vivo Ó, bebê Teu cheiro tá grudado no meu coberto E não sai da mente, não Vou brotar aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô gemendo gostoso Olha bandido dizendo Não para, não para Tô gemendo Olha manhoso Pedindo pra mim Não atapar na tua cara Eu tô com saudade De te deixar louca De beijar tua boca Chamada e safada Não sei nada Não é desuado É puxão de cabelo É tapão na rapa Eu tô com saudade De te deixar louca De beijar tua boca Chamada e safada Não é desuado É puxão de cabelo É tapão na rapa Tiago, esse é o índio moleque Aula ficou E você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Pachempo, quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só não desligue E deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu E o coração ainda é teu Só você nunca percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Pra seu irmão E você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Mas não me diga e deixe eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Só você nunca percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Pra seu irmão É o piseiro vermelho Isso, moleque, aonde ficou Parei, pensei, quase travei Será que agora vou passar a vez? Será que vou ficar de boa? Pegando o outro e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei o gato que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Você tá batendo muito mais pro grave Enquanto o som do paredão Enquanto o som do paredão toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Tchau Olha o piseiro Não vou não Já dispensei o gato que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Você tá batendo muito mais pro grave Enquanto o som do paredão toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja 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 O bondo de fadas E o capiteiro Sozinho sem nada Cabeça e dinheiro Amava a princesa Fazenda da terra Baixinha a certeza E nada era pra ela Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Por conta de fadas E o capiteiro Sozinho sem nada E sem dinheiro Amava a princesa Fazenda da terra Fazenda da terra Baixinha a certeza E nada era pra ela Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Versão Transcrição e Legendas Pedro Negri